Eu queria dizer que é muito lamentável, né? A gente tirar a vida de um ser humano, em qualquer que seja das hipóteses, não é muito confortável para quem quer que seja. O que me alivia um pouco são as circunstâncias, né? Aconteceu um acidente na CE que liga Iguatua, Jucarás, um senhor, acho que deve ter entre 55 e 60 anos, ele fez a manobra muito brusca na frente do meu carro, eu estava fazendo a ultrapassagem por sua motocicleta, ele estava usando o celular, o que é muito comum, porque estava vendo uma blitz da CPRV a 1 km de distância, e é muito comum que as pessoas ficam se comunicando por celular dizendo que tem blitz. E imaginamos que talvez o que o fez fazer aquela manobra brusca foi exatamente porque ele estava com o celular em uso, o celular caiu inclusive aberto na hora do acidente, e não tive como desviá-lo, né? O impacto foi frontal, mas eu fiquei no local, agarudei, chamei a CPRV, no caso a Polícia Rodoviária Estadual, chamei, acionei o corpo de bombeiros, e fiz os procedimentos que foram necessários para que eu pudesse garantir a assistência à vítima. Estou aqui na Polícia Civil, vim fazer aqui um termo circunstancial de ocorrência, e também vou fazer o bafômetro, que é para resguardar, ou me resguardar, de qualquer dolo da minha pessoa em relação a esse acidente. e o bafômetro.